Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera, bem-vindos a Shadow Arena aqui no canal do Waka agora Como sempre é muito mais complicado ter vocês comigo Galera, esse jogo aqui, ele é um Battle Royale Fantasy, tá? Basicamente você tem magos, você tem assassinos, coisas desse tipo E é um Battle Royale, tipo PUBG ou coisas desse tipo O jogo tá bem legal, ele ainda tá em Early Access, tá? Os servidores abrem só às vezes Eu sinceramente não sei nem se é possível comprar o jogo Mas de qualquer forma, se for possível, vou deixar o link aqui na descrição Clica lá e dá uma olhada, se não for possível, já favorita ele Porque esse jogo aqui galera, esse jogo aqui vai fazer sucesso pra caramba É muito divertido e os gráficos são extraordinários, tá? Eu vou jogar de mago aqui, eu sou horrível nesse jogo Vocês vão ver como eu sou ruim, tá? Eu vou jogar um solo aqui O solo na verdade eu acho que traz pessoas junto comigo galera Eu sinceramente acho Não sei não, dá pra eu configurar eles? Não sei Enfim, eu vou jogar com o mago aqui Porque é o que eu tô jogando desde o início Então pra que eu não faça coisas muito erradas Vamos com o mago mesmo e é isso, tá? Além disso eu vou colocar essa armadura aqui de cara E vamos lá, pra diminuir dano Quero mostrar pra vocês como é que funciona Tem uma parte de farm dentro do jogo Isso aqui é só pra que tá começando a jogatina e é isso, tá? Então tem 40 participantes ali Galera tá brigando ali, insano Existem diversas classes dentro do jogo, tá? Existem diversos tipos de especializações que você pode fazer Você pode se especializar em diversos tipos de classes Pegar alguns upgrades, coisas desse tipo Alguns talentos, se não me engano Que é o que eles chamam aqui E é um PUBG, galera Você joga... Você joga como se fosse um PUBG, tá? Conforme você vai evoluindo Você vai matando um bom Porque ele existe uma parte PVE Como eu disse, de farm Você vai matando alguns monstros Pegando itens e tal Mas se aparecer algum player E você estiver numa zona de combate Porque você entra na zona de combate O player pode te matar Obviamente, com o passar do tempo A zona que você pode ficar Ela vai sendo reduzida E vai sendo levado todo mundo pra zona de combate O jogo parece muito interessante O gráfico tá lindo, galera O gráfico tá muito bonito mesmo, tá? Fazia muito tempo que eu não vi um gráfico tão bonito assim E sinceramente eu acho que isso aqui vai fazer muito sucesso Mas ok, deixa... Por que a gente ainda não começou? Comando gás Ataque básico, ataque único Os comandos estão aqui do lado Enfim, aqui em cima, né? Aqui vocês podem ver Que os comandos estão aqui E eu sinceramente não sei Por que o jogo ainda não começou Comando gás Os caras estão sendo teleportados Acho que estão, né? Devagar e sempre Você basicamente pode spamar Um monte de habilidades aqui e tudo mais O Mago é bem interessante Ele tem algumas habilidades bem legais Você poderia deixar... Mentir, por favor? Não Conforme no PUBG, tá? Aqui você tem essa zona de Shadow Aqui, basicamente A Shadow Ela vai engolindo as pessoas e tudo mais, tá? Eu sinceramente acho que ainda não começou Porque nós não temos participantes suficientes Galera, na hora que der 40 pessoas aqui Eu já volto com vocês um segundo Ok, galera Hora de começar 2, 1 Let's do O Shadow Arena começou Então, perfeito Primeiro nós transformamos nessa sombra aqui, né? Nós vamos cair em algum lugar Da arena Pum! Caímos em algum lugar Tomara que a gente não caia perto de ninguém aqui, né? Ah, e eu tenho 17 segundos ali pra começar a jogatina, tá? Eu vou... Pra algum canto do mapa aqui Eu não quero ir pra perto da... Da estrada não A estrada é ruim Eu tenho alguns segundos ainda Oh God Dez pau Ok Então, a primeira coisa é Eu não tenho muitas magias Vou pegar a magia de fogo aqui Que eu sei que ela me ajuda Primeiro deixa eu congelar esse bicho Deixa eu matar ele Pra começar a farmar nossos primeiros itens, né, galera? Como eu disse Esse jogo ele tem farm Então, eu dropei um item ali Eu dropei uma arma secundária, aparentemente Tem que sempre ficar de olho ao redor Pra ver se não tem gente Isso aqui, eu sinceramente não sei como que abre É só bater? É sério isso? Bom, acabei de aprender Já tem gente matando gente ali Fica muito de olho no que que tá rolando Alguns bosses aparecem E eles dropam itens muito fortes Então tem que ficar sempre de olho Aquele cara ali parece que é forte Deixa eu abaixar aqui Oh God Não é exatamente isso Deixa eu abaixar aqui um pouquinho Porque Pra passar nessas regiões aqui Não é nada agradável Deixa eu descer aqui Então, isso aqui são as criaturas que a gente vai matando E farmando itens Aquele bicho ali embaixo, se não me engano, é forte Deixa eu matar alguns bichos aqui Pra gente fazer Pra gente farmar itens Mas da gente ir pra cima dos caras, né? Bom, basicamente o que eu tenho que fazer Peguei uma adaga de arma secundária Vamos equipar ela aqui Pronto, ok? O que que você quer? Ok? Congelado com sucesso Uma bola de fogo agora Um Mais alguns tiros Perfeito Oh God Eu bati em você sem querer Sem querer Amizade Eu peguei um nível de evolução ali Eu vou pegar a magia de gelo Porque ela é bem forte Eu pego apertando o control, tá galera? A magia de gelo ela não tem cooldown E ela congela igual a minha adaga Só que a adaga eu tenho que estar Encostado no cara, né? Magia de gelo não Aparentemente eu tenho isso aqui Vamos pegar essas coisas aqui Mais uma bola com botas Etc, 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 né? Esse cara veio pra cima Deixa eu congelar ele Perfeito Não posso Eu não quero ficar perdendo Muito Muito HP com esses caras E eu realmente preciso ir pra Bichos mais fortes Tem um boss nessa direção aqui Tá vendo, galera? A parte roxa ali em cima Tá indicando que tem um boss ali Tem que tomar muito cuidado Porque tem algumas classes Que matam Magos Muito rápido É muito rápido São as classes assassinas Aquele bicho ali É um bicho de quest Deixa eu matar ele Na verdade eu não sei Por que ele tava mostrando Que seria de quest Esses bichos são bem fraquinhos até Esses bichos que eu tô enfrentando É simplesmente pra pegar item inicial Ok, ok Mas eu acabei pegando um cajado aqui Um cajado interessante Vamos equipar ele Tem um elmozinho aqui Uma armadurinha E... Opa, tem bota também Vamos colocar ela aqui Bota no pé Perfeito, ok? E vamos lá Vamos nessa direção aqui Um boss vai aparecer Em 30 segundos Eu não vou Não vou dar muita moral Pra esses bichos aqui não Não sei porque Isso tá mostrando Pra esse lado Acho que tem um boss aqui É isso? Vamos ver Não é bem... Não é exatamente interessante Andar no meio do mapa Os bichos costumam... Os bichos não Mas players Costumam ver a gente No meio do mapa Obviamente Alguém vai dar respawn ali Tem que ficar sempre de olho Pra ver se não tá vindo bicho Peguei uma daguinha Peguei isso aqui Vamos ver ali embaixo É bom ir matando monstros também Porque você vai pegando Experiência Eu não posso mais reviver Oh God That's not good Tem alguém ali embaixo? Oh, oh, oh Eu apertei o item O clique é errado Peguei tudo aqui Aquilo lá é um boss Tá vendo? E eu acho que tem player Tentando matar ele Definitivamente tem player Tentando matar ele Não estou conseguindo Travar no player Oh God Claro que tem gente aqui Tentando matar ele Ah, não queria gastar magia Não queria gastar vida Com ela Ok Esse duelo aqui Não está favorável Deixa eu parar com ele Mas não vou perder Beber uma poção de vida Aqui Cadê ela? Um bicho aqui em cima Um bicho vindo atrás de mim Au Ah, não Não, 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 não Ela acertou a daga E eu não, galera Ah Não Foi número 21 Que pena, galera Que pena Ok Deu pra ter uma ideia Tanto que o jogo é frenético O jogo é extremamente frenético Eu fui bem mal agora Bem mal mesmo Eu nunca tinha jogado Meijo contra Meijo A primeira vez E eu confesso que eu mandei mal No início eu acho que eu preciso Farmar um pouquinho mais Pra evoluir as habilidades Mais rápido O melhor ranking que eu peguei até agora Foi décimo colocado Não mais do que isso, galera Mais do que isso É pedir muito do Aka, tá? Bom, eu vou encerrar aqui Se vocês gostaram Deixem aquele like Deixem nos comentários Pedindo por mais episódios De repente eu posso fazer live Disso aqui O jogo tá bem bacana Ah E eu posso fazer alguns vídeos Na verdade eu até pretendo Fazer alguns vídeos Mostrando cada uma das classes, tá? Como eu disse pra vocês Até agora eu só joguei De maguinho Aí você pode ficar Como um shadow aqui Dando uma olhada E vendo o que que tá rolando Indo pra câmera Dos outros players Aprendendo a jogar Com os outros players, né? Mas é isso, galera Aquele abração Até mais E tchau, tchau